Frase numa entrevista recente com a doutora Tiziane Pereira, que é a promotora, e ela disse o seguinte, se o senhor quiser comentar, comente, doutor, do contrário, fique bem à vontade. Bandido bom é bandido vivo e com direitos. O que o senhor diria? Que é uma pessoa extemporânea, é uma pessoa que está vivendo um mundo ideal, é uma pessoa que é promotora de justiça, que tem um bom salário, que tem segurança pessoal, que tem porte de arma funcional e que não vive a realidade que a grande maioria da população vive. É um direito dela pensar assim, mas ela não pode condenar a polícia, ela não vai condenar a polícia. Se ela pensa assim, se ela vive numa bolha, muito bem, está certa ela, forte dela, mas a grande maioria não vive assim. A grande maioria compra um carro financiado, esses marginais vão e roubam. A grande maioria tem que pegar ônibus e são roubados. A grande maioria tem que ir para os seus empregos. A grande maioria dos policiais, por vezes, não podem nem usar farda. Então ela não reflete o que a comunidade sente. Bandido que enfrenta a polícia merece o revido. E se nesse revido eles tombam mortos, os policiais merecem não ser condenados, mas condecorados. Como o senhor disse recentemente, doutor. Por favor, doutor.